Ó meus cabelos, tão vendo aqui meu cabelo? Olha isso, tô perdendo galera, ó, 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 vou colocar meu boné aqui, porque de tanto fazer corrida como essas daqui pessoal, vai e volta, em linha reta, e gente me batendo, eu tô cada vez passando... Mal. Nossa, passei no meio, ó lá, 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 briga de titãs. Não, passa do lado, pilantra! É gente, a cada vai e volta o negócio fica mais cabuloso, então, bem-vindos, porque hoje, olha só, lipão mais cores, vai ser um vai e volta, e uma reta muito colorida, e a gangue já tá em peso aqui, ó, todo mundo da gangue, joga comigo também, acesse meu comando aqui na descrição do vídeo, tá bom? E vamos lá, pessoal, escuta, ó. Vamos dar play, porque o show vai começar. 3, 2, 1, vai! Vai, passa do lado. Passa do lado, ó lá, ó, ó lá, ó lá, ó lá, ó lá, ó lá, ó, já deu aquela... Não! Não! Ai, mano, não dá pra ser sujo! Olha o tamanho dessa reta, galera, ó lá, ó, o maluco já tá caindo. Do lado tem que tomar cuidado, porque a rampa é cortada, galera. É uma reta gigantesca. Eu não sei porque vocês gostam de corridas coloridas como essa, galera. Sempre vai dar muito bom aqui no canal. Ai! Deixa eu te dar uma aí. Vai, vai, vai. Mano, a corrida nem começou e eu já tô perdendo. Mas calma aí, vai! Olha o rampudo, vou driblar um, ó. Olê! Olha o outro aqui, ó. Olê! Pode vir que eu vou peitar todo mundo. Olê! Mano, bom demais, cara, bom demais. Tá, agora, pessoal, pelo menos, ó, eu tô com o rampudo e eu vou conseguir rampar todo mundo, ó. Ui! Ó. Ui! Ó. Nossa! Nossa! Vai! Vai! Aqui, ó! Toma! Esse aqui, esse aqui que me rodou? Toma! Eu vou rodar todo mundo, galera. Olha lá, ó. Três, dois, um. Ah, safado! Sem ver. Pô, hein. Vai pra vala, meu filho. É bom, galera, a gente não abrir tanta vantagem no começo aqui. Dá pra ver o tanto de metragem que tem isso aqui. Isso aqui é gigantesco, galera. A metragem desse negócio aqui, ó. É bom ir pelos lados, aqui, onde que tá cortado. Porque aqui o rampudo não vem, pessoal. Aqui, ó, onde que tá cortado, olha só. Aqui, é o rampudo em rosca. Eu não tava em último? Agora, olha a posição do papo. Eu já tô de quarto. Tô em quarto. Isso que eu quis dizer. Vamos, galera. Ó, filhinha. Mano, a galera tá respeitando. Mano, não vai ter gente suja nessa corrida, velho. Mano, que milagre é esse? A galera tá passando do lado. Ninguém, ninguém, literalmente, tão passando do lado. O que eu sempre mais pedi no GTA. Ninguém tá me batendo, cara. Galera muito limpa, mano, hoje. Vai, olha lá, olha lá, o pontinho ali, ó. Ah, quero pegar esse pontinho sacana, sem vergonha, aqui, ó. Opa! Olha a posição do papo. Uh! O papo lançou o drible. Replayzinho ali, galera. Vamos ver a queda de novo dele. Queda absurda. Vai pra lá, vai, ô. Vai. Vai pra lá, vai, ô. Olha lá, ó. Olha só. Vai pra lá, vai. Olha aqui como o papo tá insano, cara. Nossa senhora. Tô numa insanidade pura. Vou dar a volta, usar o boost, ó. Pra chegar bem mais rápido do que todo mundo, galera. Ó, o papo tá na primeira posição de novo. Vou aqui, ó. Opa! Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Foi longe. Ah, alguém tem que aquecer esse jogo, né, família? Como assim ser todo mundo limpo? Ai, que sacana. A gente tem que aquecer o jogo lá, ó. Olha o menino lá. Esqueça tudo, bebê. Ah, e chegou a minha vez de esquivar. Ai! Não, essa que eu tenho que ganhar, galera. 20 players, galera. 20 players. Olha lá, ó. O Juan Zin tá em 20. Não. Ah, me bateu. Mas ok. Eu também fui sujo. Olê! Dribblei bonito aqui, hein, família? Ai! Ai, eu vi esse bicudo. Mano, o bicudo hoje vai dar problema. Ó lá, ó lá. Não! Uh! Tô em segundão. Eu tô falando, tá todo mundo de... Ninguém consegue passar do bicudo lá, ó. 3, 2, 1. Vou passar do bicudo. Ai, passei. Ai. Mas gosto de bater na minha bunda, né, cara? Eu nunca vi um negócio desse. Nossa, passei no meio. Olha lá, olha lá. Briga de titãs. Não! Passa do lado, pilantra! Mano, olha lá. Olha esse tufão. Olha o outro ali, ó. Pelo amor de Deus, cara. Mano, ninguém tá conseguindo passar com essa lata velha aqui, ó. Cheio de entulho. Alguns centímetros depois. Ah, agora eu acho que vai ser de boa, mano. Agora eu vou passar, porque... Eu acho que todo o bicudo já foi. Ah, não. Olha lá no fundo. Eu tenho um bicudinho sacana. Oi, 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 oi! Meu Deus! Beleza! Pode deixar, mano. Esse sujo aqui na minha frente. Tomara que tu leve uma picada bem na... O cara quis me rodar. Vocês viram isso, gente? Vamos só ver quem que vai ganhar, viu? Olha lá. Já vai rodar, ó. Rodou. Rodou lá no fundo. Olha, 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 olha. O bicudo me deu uma... Opa! Opa! O bicudo quis me pegar. Rodou, mano. Foi cena linda de se ver, viu, galera? Que cena linda. O cara foi rampado do meu lado, mano. A gente só vê cena épica aqui, né? Não tem como. Olha isso. Eu já tô na terceira posição. Porque quem é limpo, galera... Mano, só tem vantagem, bebê. Boa, passei. Perfeito. De novo com o Adder. Esse daqui, galera, era um dos carros, tipo assim, mais valiosos do GTA na época. Todo mundo queria pegar o Adder. Inclusive eu. Não, cara. Não compensa ser sujo. Vai pra lá. Vai plantar um quilo de farofa no... Vai. Vai pra lá. Vai, ô. Vai, carrinho de golfe. Não vai passar, não. Olha lá. Nossa, tá difícil aqui, viu? Tá difícil, viu, galera? Nossa senhora. Passei. Tá difícil, mas deu certo. Galera, eu não vou falar nada. Vocês vão apenas sentir, né? Aqui, ó. Sentiu uma rajada. Opa, cadê? Vai. 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 Toma, bebê. Tá bom ou quer mais? Hã? Tá bom ou quer mais? Toma. Ai, caramba. Dói, né? Dói fazer isso. Olha lá, ó. Meu Deus, mano. O carrinho de golfe foi arremessado. Por que tem tanto preconceito? Com o carrinho de... Cara, tem imã esse treco ruim. Olha lá, ó. Vamos bater em mim, ó. Seus sacanas. Vai. Só vale bom. Olha a minha colocação, galera. Tô ao auge da... Tô ao auge da colocação top, mano. Ninguém pode me rodar agora. Vou fazer... Vou pegar escudo, galera. Com esse caminhão aqui, ó. Me ajuda. Vai, mano. Me ajuda. Acelera, velho. Me ajuda. Tem gente chegando atrás, mano. Vai. É igual o ciclista, galera, que pega um vácuo da galera, sabe? É tipo atrás dos caminhão. É, bebê. Carrinho de golfe aí, ó. Olha lá, ó. Tem um voando lá no fundo. É, galera. Não é fácil. Caiu. Mais um. Oi, carrinho de golfe. Oi, carrinho de golfe. Oi. É, mano. Aqui o... Alguém tem que apimentar essa corrida, né? Tem que apimentar isso daqui, galera. Oi. Toma. Não vou cair no conta-sereia, não. Não. Eu vou te arrebentar no meio. Não vou cair no conta-sereia, não. Quer uma ajuda aí, meu filho? Já ajudei. Ai, cara. Não vale a pena. Não vale a pena. Não vale. Não vale. Não vale. Ok. Cheguei com o carro da polícia aqui no finalzinho. Perfeito. Agora bate imóvel. Sacana. Nossa, valeu. Me ajudou. Nossa, coitado do carrinho. Opa. Que jogadinha. Ui. Caraca. Passou por cima. Vai, galera. Nossa senhora. Sabe o que eu vou fazer agora, clã? Olha só. Usa o nitro. Pra chegar já grandão, mano. No auge da velocidade. Vai, vai. Passa do lado. Vai. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Ai. Me errou dovo. Tem que voltar. Esse é sujo de novo. Ó. Esse carrinho de golfe aqui, galera. Eu não queria ser sujo mais. Já sendo. Eu tenho que atrapalhar essa galera aqui, ó. Porque eles vão pegar o rampudo. Essa galera de carrinho de golfe. Vou pegar o rampudinho, galera. Eu tenho que dar uma lição neles. Nesses sacanas. Só que eles tão rápido o carrinho de golfe. Não tá tão lento assim, não. Vai, meu filho. Toda vez que eu rodo alguém, eu sou rodado. Vocês já viram isso? É uma coisa de doido. Vai e volta. É vai e volta. Tudo que vai... Volta, meus amigos. A regra é clara, pessoal. Tudo que vai, volta. Por isso que toda vez que eu bato em alguém, volta. É a famosa lei do retorno. A lei do retorno. Ó lá, ó. Vai cair, ó. Caiu o bicudo. Aí ele vai voltar pra atrapalhar o nosso jogo. É a lei clássica. Vamos lá, gente. Eu tenho que agora driblar um bicudo que tá vindo lá no fundo. Esses caminhões aqui que são mais pesados. Ninguém tenta peitar eles, galera. São bem difíceis. Ó, bom que dá pra gente cortar aqui pela parte cortada. Que aí fica mais... Não! Pilantra, velho. Por que que ele veio seco em mim? Olha, mano. Vocês viram o strike que o caminhão fez? Não tem nem o pior que não tem nem o que fazer. Alguns momentos depois. Ó, boa. Passei. Consegui passar com esse caminhão. Vamos ver, galera. Eu ainda vou ter chance de passar um pessoal aqui. Não! Tava no checkpoint! Um fusca me bate, cara. O que que eu fiz? Oi, carrinho de golfe. Oi. Boa, passei. Uh, passei. Mano, eu quero ganhar ainda. Tô vendo a linha de chegada. Eu tô vendo a linha de chegada, galera. Mas eu vou ter chance. Agora eu tenho que focar em todos os carrinhos que eu ver. Ó, esses carrinhos de golfe, sabe? Eu tenho que focar. Boa, tô focando. Porque são eles que tão ganhando, digamos assim. Ai, mano. Ó lá, o cão terminou. O cão terminou, galera. Vai pra lá, vai, ó. Não deixa eu passar nem com esse carro, lascou. Nossa, esse aqui foi bonito, essa combada. Vai! 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 Cadê, cadê, cadê? Vai. Vai lá, ó. Tô caindo. Vai, meu filho. Vai. Vai, tá bom? Ó, vou ganhar. Ó, lá no fundo já tá aparecendo amarelo já, ó. A linha de chegada. Eu vou lá pegar a posição de todo mundo. Ficar no pódio ainda, galera. Porque é essa posição que o papi merece chegar. No pódio. Ficar junto com as estrelas, mano. Essa que é a posição. Opa! 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 O papel melhor que tem do mundo. Dribla todo mundo. Nossa! Eu peguei a posição dele pra mim, mano. O cara levou uma rajada bonita ali. Olê! O papi aqui é driblador, mano. Esqueça tudo. Tô vendo a linha de chegada. É ela e eu, e eu e ela. Vai! Ó, olha a minha posição. Mano, adivinha a posição que eu fui ficar. Parece até que eu previ essa posição. Né, ô... Né, ô produção? Agora, olha a posição do papi. Já tô de... Tô em quarto. Isso que eu quis dizer. Mas eu acho que é uma excelente posição, né? Em meio de tanta sujeira. Igual vocês viram nesse vídeo. Ainda fiquei numa posição... Mais ou menos. Olha isso daqui, galera. Hotring. Isso daqui é um carro de stock car. Nervoso. Olha que carro bravado. Inclusive, o nome dele ali, ó. Bravado. Tão vendo? Mano, olha o tanto de gente que tá aqui. Vácuo, tá ligado. Corridas como essa daqui, galera. O negócio é o seguinte. Vence. Literalmente, quem tiver mais velocidade, meu parceiro. Não sei se fiz uma boa ideia. Uma boa escolha. Tá vindo mais aqui por cima. Quem sabe pra ganhar mais velocidade. Cara do céu. É corridinha oval, só que não tão oval assim. Ó, vou rodar o maruco no ar. Cara, não... 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 Ai... Ai, caraca. Não tão oval assim. Muito braba essa corrida, hein, galera. Pessoal aqui vai ser sujeira pura mesmo. Tem que fazer a curva aberta, depois fechada. Olha essa doideira aqui, ó. Tá melhor. Pegando o vácuo do maluco aqui, ó. Olha. Vou ultrapassar dois, hein. Dois cinco voltas. Ó. Eu faço mais fechada aqui. Espera daí. Agora a gente abrir a curva aqui, ó, galera. Aqui já fazer fechado de novo, ó. E aí eu faço esses dois aqui, ó. Ó. Vou rodar o maluco, ó. Ai. Não consegui. Mano, tô na mesma posição de antes, mas que doideira. Tem que passar eles, cara. Não pode ficar assim nessa loucura. Ó, passei. Passei os dois. Muito louco esse circuito oval aqui, cara. O clicado tá na primeira posição. Vou chegar passando ele a milhão, cara. O vácuo tá ligado? Não sei se o cara pegou a manha da curva, ó. Vou abrir mais. Aí aqui tu... Eu não solto o acelerador, viu, gente? Acelerador full mesmo, ó. Pega o velô. Nossa, vou dar uma volta no maluco. Uma volta brabíssima. Ou não, né? Bem que o cara poderia atrapalhar ali o Rosinha, hein? Bem que ele poderia atrapalhar, né, mano? Aí, aí, aí. Tem mais duas voltas. Será que eu vou passar o meninão, galera? Olha lá, ó. Ah, se eu pegar o vácuo do maluco aqui eu consigo. Galera, ó. Se eu pegar o vácuo do maluco aqui eu vou conseguir passar os dois, hein? Vou conseguir passar, hein, galera? Tem que pegar o vácuo desse meninão que tá ali, ó. Tá lá em último. Olha como eu já tô chegando perto. Tá o vácuo ligado, galera, ó. Será que na última volta vai? Vai, pega o vácuo, Lipão. Pega o vácuo, Lipão! Vou passar, ó. O meninão, olha, ó. Opa! Passei. Passei bonito ainda, hein, galera? Ó o maluco Rosinha ali, ó. Rodou. Rodou. Emocionou, né, bebê? Emocionou. 10 ultrapassagens do PAP. 10 ultrapassagens do PAP. E olha só quem vai ganhar o Nascarzinho sacana. Se não é o PAP aqui, ó. Ó. Quase que eles me passaram. Tá doido? E aí, galera? Querem corridas mais emocionantes como essa aqui de Nascar? Tudo mais? Olha lá, ó. Quase que ele me passou no finalzinho um segundo, cara. Ó. Já deixou o likeão aí, né? Pra fortalecer. E pra trazer mais corridas malucas como essa. Assista um desses dois vídeos que tá passando aqui do ladinho. E a gente se vê na próxima corridinha. Você não perdeu os cabelos até lá, né? Um beijão. E tchau, tchau.